Cigarro 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 Amigo É uma disputa Que não resulta Se não continho Que importa o dia Que irei morrer Nesta agonia O que seria Do meu viver Como no vento Derruma incerto Testo-me lento Encantamento A o medo certo A vida é curta, cigarro amigo, é uma disputa que não resulta, senão contigo. A vida é curta, cigarro amigo, é uma disputa que não resulta, senão contigo.